Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Hoje não pra falar de um assunto tão bom, né rapaziada, todo mundo já sabe o que aconteceu com a Gabriela. Infelizmente mais uma vida perdida nos estádios e tá correndo aí uma fake news muito grande, né, e tem jornalistas grandes que estão contribuindo pra isso, né. Eu vou mostrar um trecho aí do Thiago Leifert, ele falou uma barbaridade, rapaziada, uma barbaridade sem tamanho, né. Vou colocar aqui pra vocês o que ele falou e depois vou colocar a versão oficial da polícia falando, né, da polícia civil mesmo falando, pra já esclarecer tudo, né, e não ficar falando bobagem igual ele falou aí pra todo o Brasil, né. Falando que o torcedor do Palmeiras fica lá fora e agredindo os outros, que é totalmente uma fala inaceitável, né rapaziada. Então vamos ver o que ele falou e depois vou colocar o que a polícia falou. Ambos, que o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Segundo a polícia militar, dois torcedores do Flamengo estavam atravessando, estavam na Rua Palestra Itália, ali em frente à bilheteria A, com a camisa do Flamengo, e eles começaram, a torcida do Palmeiras foi pra cima deles e começou o confronto, aí voou vidro, estilhasse de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora, junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi ao Allian sabe como funciona e no antigo Palestra Itália era a mesma coisa. Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua pra bater nas pessoas que passam. Se passar um torcedor lá do Corinthians, se passar uma pessoa de vermelho no jogo do Flamengo, eles vão perguntar por quê. Foi o quê? Foi briga de torcida organizada na porta do Allianz? O que aconteceu? É, é até bom aproveitar o espaço aqui, o seu jornalismo sério, porque assim, o que está acontecendo? Houveram duas brigas no Allianz, uma antes do jogo e uma durante a partida. Uma ocorreu de um lado do estádio e a outra ocorreu do lado oposto ao estádio. A briga onde a Gabriela foi vítima fatal, ela ocorreu antes do jogo, na Padre Antônio Tomás, onde é a entrada do visitante. Por volta das 18h, 18h30, havia já os alambrados, colocados pelo policiamento, colocados pelo Allianz, para a divisão das torcidas. E havia ali um grupo de palmeirenses, que não era o torcida organizada, que estavam ali comendo, bebendo, onde se iniciou um arremesso de garrafas e de pedras por parte da torcida do Flamengo. Isso foi até filmado. E aí, justamente quando começou essa primeira briga, esse tumulto, a Gabriela foi vítima de uma garrafada, de um estilhaço da garrafa, que atingiu o pescoço dela. Tem, inclusive, um vídeo onde ela está sendo socorrida, ela fica caída no chão, ela é socorrida, ela dá a primeira entrada ali no posto de atendimento do Allianz, que rapidamente constataram a gravidade dos fatos, e a ambulância do Allianz encaminhou ela para Santa Casa.